Em terra, a equipe do grupamento de rádio-patrulha aérea da Polícia Militar de Ribeirão Preto se organizava para mais um sobrevoo na cidade, depois de uma manhã que levou todos os olhos para o céu do município. De acordo com o major e piloto do Águia 21, cumprindo com a função da aeronave. A função da aeronave, na verdade, ela entra como uma plataforma de observação onde o campo de contato visual é amplificado e a equipe aérea se serve desta vantagem visual devido à altitude para transmitir informações privilegiadas às equipes de terra que atuarão na detenção e na prisão efetiva dos autores. A presença do helicóptero Águia da Polícia Militar no céu de Barretos despertou a atenção da população logo no início da manhã e imediatamente as imagens já eram postadas nas redes sociais registrando a passagem do policiamento aéreo. Durante toda a manhã, a aeronave sobrevoou pontos suspeitos de maior incidência de ocorrências por parte da polícia. Nessa imagem de um internauta, se conta dez viaturas da Polícia Militar dentro do conjunto Dr. Luiz Espina, local este que teve maior visibilidade na operação. Aqui, suspeitos foram apreendidos para averiguação. Em outra situação, a abordagem ocorreu em apartamento. Durante toda a manhã, a operação se concentrou na região sul da cidade num trabalho de inteligência monitorado pelo 33º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Barretos. A operação da Polícia Militar são as equipes de policiamento de Barretos juntamente com o Águia de Ribeirão Preto, com apoio nessa ocorrência que tem em vistas o cumprimento de mandado de prisão e também combate ao tráfico de drogas e demais delitos. Esse é o foco principal da nossa operação hoje. Ainda no meio da operação, o major que comandava os trabalhos das equipes de solo e aérea já dava os primeiros resultados do trabalho de combate ao crime no município. Foram apreendidos os estorpecentes de vários tipos, conduzidos sete pessoas para a delegacia, seis envolvimentos com as drogas, os estorpecentes apreendidos e um comandado de prisão. E até o momento é o resultado parcial da operação. E ao finalizar as primeiras horas de trabalho, o major agradeceu a colaboração da população nas denúncias que levaram as equipes ao sucesso até então parcial da operação. Sempre é importante a participação da população em apoio à segurança pública. Aqui, qualquer denúncia que chegar, nós vamos averiguar. A gente conta com esse apoio da população e conta também com a situação de que não faça divulgação pelo WhatsApp, pelo Facebook ou mais mídias sociais da operação que vem ocorrendo. Porque às vezes a pessoa está na intenção de passar uma notícia para pessoas de bens da cidade e acaba informando criminosos da atuação da Polícia Militar.